No capítulo 8, o profeta Oséias apresenta uma ameaça de destruição do povo de Deus por causa da impiedade e da idolatria. Como fiel sentinela, Oséias proclama em tom de urgência que o julgamento virá rapidamente sobre o povo de Deus. Alguém pode perguntar, mas será que Deus não poderia ter dado uma segunda chance ao seu povo, às pessoas? Afinal de contas, Ele é amor. A resposta a essa pergunta está no verso 3. Na verdade, as pessoas haviam rejeitado os diversos convites de Deus. Haviam rejeitado sua boa lei, a aliança, as coisas boas que Deus dá a quem é obediente. Nada restou a não ser o seu repúdio ao próprio Deus. Por isso, deveriam enfrentar o juízo divino. Algo terrível que os israelitas fizeram foi multiplicar altares, como diz o verso 11. Ou seja, em vez de adorar no único altar, lugar que Deus havia designado, Israel multiplicou altares, contrariamente à ordem expressa de Deus. Eles se voltaram para a adoração ao bezerro e a outros ídolos pagãos. Seu lugar de culto era nos outeiros e em lugares altos para o prazer das pessoas. Que triste saber que a fidelidade de Deus foi correspondida com deslealdade e com infidelidade por parte do seu povo. Amigos, a nossa maior demonstração de amor a Deus não consiste em palavras bonitas, mas sim numa postura de respeito e de reverência para com Ele. A nossa oração de hoje é para que sejamos fiéis ao nosso Deus. Querido Pai, por favor, coloque nosso coração ao desejo, à vontade de ser fiel ao Senhor nas pequenas e nas grandes coisas. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.